Então pessoal, estou aqui com a furadeira Filco Force, essa furadeira eu comprei já deve ter mais ou menos um ano e meio e utilizo para reparos na minha casa mesmo, nada para trabalhar fora, é uma furadeira para uso doméstico. O que veio nessa caixa há um ano e meio atrás pessoal? Vieram a furadeira e o manual, apenas isso. Daqui dá para ressaltar um ponto negativo dessa furadeira, que é o fato de ela não vir com o jogo de brocas. Então o ponto negativo vai ser que você vai ter que gastar mais aí pelo menos no mínimo uns 20, 15, 20 reais num jogo de broca mais barato. Outro ponto negativo pessoal é o mandril. Uma das dificuldades que eu senti assim que eu fui utilizar essa furadeira é na hora de estar apertando a broca com a chavinha. Porque quando você coloca aqui, olha, você vê que está rodando, mas às vezes passa direto. Não é firme essa colocação, esse encaixe aqui para você estar girando aqui. Então isso eu não gostei na furadeira. Então esses dois aspectos a gente tem que levar em consideração, porque quem está procurando uma furadeira desse tipo aqui, está procurando uma furadeira de baixo custo. Aqui pessoal veio o manualzinho, é sempre bom dar uma olhadinha no manual para ver como são as funcionalidades da furadeira. Aqui eu posso adiantar algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem aqui, que é importante, é o botão para fazer ela girar. Então aqui você pode apertar e vai girar, como é comum em quase todas as furadeiras. Aqui eu tenho um botão que é de velocidade. Então conforme eu for mexendo aqui vai aumentando ou reduzindo as rotações da furadeira. Aqui em cima eu tenho um botão. Esse botão serve para girar no sentido oposto. Essa furadeira gira para os dois lados. Esse botão aqui pessoal serve para poder travar o acionador aqui da furadeira. Segurou, apertou, ele trava. Aí você aperta de novo, ele solta. Travou, soltou. Então isso aqui serve para manter a furadeira ligada, para você não precisar continuar apertando isso aqui, porque ela já trava automaticamente. Em cima por fim você tem outro botão, que é a função para ter o maior impacto. Praticamente eu não uso isso aqui. Então pessoal, essa é a furadeira, não tem muitos segredos. Os botões aqui eu falei para vocês todos. Aqui a chave do mandril, ela normalmente vem aqui, encaixada. É uma furadeira bonita. A potência dela é de 650, então é uma potência boa aí para você que está querendo fazer reparos em casa. Nesse tempo de um ano e meio que eu estou com ela, eu usei muito pouco. E na época que eu comprei ela, eu paguei aí 58 reais. 58, 59 reais. É um preço muito barato para uma furadeira com essa potência. E aí acrescentando o frete mais 10 reais, então ela saiu na faixa de 70 reais. Acabei optando pela Filco, porque saiu aí, média, 40, 50% mais barato. Eu não pude notar defeitos no quesito de perfuração ou de fragilidade desse equipamento. Até porque eu usei muito, muito pouco. Deve ter usado umas 20 vezes nesse um ano e meio com ela. Mas todas as vezes que eu precisei, ela me serviu muito bem. Agora, se você está procurando para fazer um uso profissional, eu não recomendo. É bom você pegar uma marca mais consolidada no mercado no quesito furadeiras. E para finalizar, pessoal, o cabo é bem pequeno. O cabo deve ter mais ou menos meio metro. E aí você vai estar precisando de uma extensão. Ou fazer uma extensão você mesmo. Aí na sua casa tem um videozinho mostrando aí como que faz extensão também. Então é isso. Valeu.